olá pessoal tudo bom bora usar só esses dois ingredientes para fazer uma sobremesa é meu filho tinha pedido uma gelatina né daí olha só que eu acrescentei para ficar ainda melhor eu vou utilizar um envelope da gelatina qualquer sabor eu tinha aqui em casa a framboesa esse recipiente dá até para duas pessoas essa quantidade coloquei 200 ml de água fervendo aí mexe bem né a gelatina para diluir bem o pó aí a gente vai levar assim que esfriar o liquidificador daí eu vou acrescentar o creme de leite só tá uma caixinha daí bate bem eu raspei bem porque senão ia grudar ia fazer uma camada né bem grossa de gelatina e agora a gente coloca no recipiente e tá prontinho só levar para geladeira três duas três horas já tá pronto bem cremoso que fica pessoal não esquece de deixar o gostei e de se inscrever ó ficou bem firme aqui tá e é uma sobremesa rápida né aí lógico eu não tinha framboesa mas eu coloquei dois pedaços de morango só para fazer uma surpresinha para ele e agora eu vou mostrar para vocês que fica bem cremoso e é bem firme ó eu muito bom desde já eu agradeço tá por vocês terem acompanhado o vídeo inteiro e façam aí tchau obrigada um beijão e aí e aí e aí